É o momento do amor, hoje é o amor Minha mulher tá ali, grávida De outro cara? É menina Ah não, eu não sei, é porque você falou assim do nada Ela tá grávida de quem? De menino ou de menina? Não, calma É seu primeiro, moleque? Não, meu segundo Com ela? Não Como não? Eu tenho o outro relacionamento Você tem dois relacionamentos? Não, o outro relacionamento que passou, já acabou Não, pera aí, você tem que explicar, vira corte O editor não vai colocar essa parte Já acabou Ele só vai colocar que você tem dois Não, 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 já acabou Juro que não tem mais o que eu vou falar De nada, é seu trabalho Volto pra casa, não tem você Falta você E aí você já, com certeza, já arrumou alguém aí? Não, ainda não, eu tô na pista ainda, né? Bebi ali e tô Vamos encontrar uma garota especial ainda Você quer fazer um programa legal com alguma mulher aqui? É mulher mesmo ou é o cara? Não, é mulher mesmo Não, é mulher mesmo Não, eu sei, porque é o mundo de hoje, né? É Fala comigo Como é que é o que a menina falou? A menina quer dançar comigo Cadê? 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 As meninas são maravilhosas Qual que quer dançar com você? Ah... Ali? Um baixo de vermelho lá Eu tô de férias aqui Eu tô de férias aqui Eu tenho 15 dias E você é de onde? Eu tô lá de Santarei do Pará Pará, te amo! Negói de... Negói de Calypso? Não, Calypso é meu papo Agora, aniversariante Indelicadeza da minha parte Perguntar quantos anos você tá fazendo Ah, não tem vergonha não 3.9 3.9 com carinho de 29 Claro É com manga, já tá madurinha Madurinha Quase caindo do pé já Não, já tá... É manga que já tá no ponto pra... Não, não pode ser Não pode falar Comer É, comer E tem alguém... Não, isso também não Não, não tem ninguém não Calma, nem falei nada Eu tô solteira Tá solteira? Solteirista Ah, hoje é dia da gente acabar com isso, né? Concordo Tô precisando namorar Não, mas já namorar? Não, pegar, namorar Calma Eu tô velha, né? Não tá não, não é 2.9? 2.9 Então calma Quanto tempo sem fazer aquelas coisas mais pra frente? Ah não, uns 15 dias só Ah, então tá legal Tá em dia Tô em dia Então hoje aqui vai dormir de conchinha com alguém ou não? Ah não, hoje eu tô solteira Mas você não falou que quer alguém? Ah, mas hoje eu não quero ninguém Hoje eu quero curtir meu aniversário Mas eu não tô entendendo Você quer alguém que diga? Hoje não Amanhã, depois da manhã... Entendeu? Que digo de homem assim que te agrada? Eu gosto de homem Não quero um? Não Mais velho É mais velho Eu vi não, não só o Lucilão Por que não? Por que não? Eu sou ouvir que dança tiktok Não, sai fora Não É a primeira entrevista com... Não é barman Barman é homem Não, é caixa móvel Caixa móvel Caixa móvel Primeira entrevista com caixa móvel E hoje nós vamos... Que que é isso? Você fez? Uva Como é esse uva? Uva Internet isso pega mal Ah! Que que é isso? Eu sinto que você é uma mulher apaixonada Nossa, demais Sofreram né cara? Por que você sofreram? Terminou? Felizmente Recentemente? Recentemente Eu amo ele pra caralho Editor Editor Música apaixonada Declara o seu amor vai Olha Eu te amo tanto Mas eu te amo tanto Tem quanto tempo você tá solteira? Um mês Você pegou alguém nesse um mês? Não Não pegou ninguém? Não Pra chegar alguém com o seu Com o biotipo que você gosta Você pega, é isso? Ah, tem que ter um papo bom Tem que conversar Lembrar Eu já tô com eles aqui Fala seu nome aí Josué Trajado de Nike Não entendi Trajadão de Nike Não, trajado de Nike Do jeito que elas estão esperando Pô, do jeito que elas estão esperando não sei Eu vi Peraí, você não tá confiante não? Não, a gente tem expectativa Quer ver a diferença? Fala seu nome aí Eduardo Eduardo Trajadão de Lantejoulas Ué, tem que vir no pique, né cara? No pique, do jeito que elas estão querendo Com certeza O cara certo pra elas Não sei se é o cara certo não É complicado Não tem mais ninguém ainda não? Ainda não, ué Peraí, o que tá voltando? Vai vir alguém que vocês estão querendo assim? Nós estamos querendo, mas ninguém quer nós não O primeiro virgem da noite, fala O primeiro o que? Virgem Que isso, viado Mas não? Só porque eu sou novinho? Peraí, qual foi a última vez que você foi pra Águas Quentes? Pra Águas Quentes? Tem o que? Sem brava, tem Tá vendo? Uma semana, uma semana Não, não, para de gracia Não, não vem mentir aqui não Você está passada, viado Ué, por que você tá falando com ele? Vem cá, vem cá, vem cá Peraí, o que tá acontecendo? Eu perguntei pra ele Qual foi a última vez que você foi pra Águas Quentes? Aí ele tá falando assim Mas tá apontando pra você o que aconteceu Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um 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 Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Bora, eu vou falar com ela Fala seu nome Baíra De onde? Barreiro mesmo, aqui Aqui mesmo Tá em casa Nasci aqui Ela tá fazendo a maior questão Pra todo mundo saber que você é daqui Toda aqui Uma história aí Que é um caso antigo aqui já no canal, né? Ah, um tempão Eu me entrevistou há um tempão atrás lá no Samba Prime Samba Prime Perdi um cartãozinho lá com endereço Não me vi Mas como é que foi isso? Você tava pegando alguém? Como é que é? Não, você tava passando bem aleatório assim O pessoal tava meio bêbado Do nada Do nada E aí eu quero saber o seguinte Hoje Já tô vendo aí que tá com as meninas, amigas Com as amigas Aniversário da minha amiga Ah, geral solteiro Graças a Deus Graças a Deus Querendo Toda boa confusão Sério? Vai arrumar um cara problemático assim? Ah não, aqui tá difícil Não, por quê? Não, aqui só tem tumulto Não, é isso que você quer? Não, quero uma confusão diferente Qual que é o tipo de confusão que você quer? De fora Confusãozinho de bora? Um homem de qual lugar de BH que você quer? Pode ser do barreiro também Não, então é isso aqui Tá em casa Mas eu vivo aqui Não tem que ser outro Que tipo de homem que você gosta assim? De homem Homem que seja homem Mas por quê? Aqui tá voltando? Tá, tá em casa Os caras tão querendo a mesma coisa que você? É É o mesmo do mesmo todo dia Não, vamos fazer uma reclamação Agora ó Cês ombro do barreiro Cês tão com nada no balai, tá? Vamos dar uma renovada Uma renovada na cantada Pagar uma cerveja pras meninas Nem isso cês vão fazer? Não, não, não Se bem que a gente não precisa, né? Não, mas é o mesmo papinho de sempre? É o mesmo Lero Lero sempre Qual que é aquele papinho porado que eles vêm? Sempre Aí cê mora aqui, te vejo todo dia aqui Pois é E? E só? E só Aí eu não quero Não quer ninguém, né? Tem um ex aqui hoje? Graças a Deus Não? Não, tá bom Quer alguém, né? Hoje não Hoje não? Eu tô de altas hoje Eu tô de altas Diretamente do barreiro Samba Prime pro mundo Alô mundo Vai no Samba Prime, né? Vou É solteiro e querendo Fala seu arroba Samba Prime eu vou arrumar lá Vai, então fala seu arroba É, arroba Maíra C de Casa Meirelli Sigam Underline querendo Underline querendo Homem de verdade É isso, tamo junto Tchau 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 Tchau